Graças e paz, igreja. Amém? Amém? Foi falado a respeito de nós chegarmos em casa e profetizarmos na nossa casa. Quem lembra? Profetizarmos no nosso trabalho, profetizarmos na nossa casa. E eu cheguei então, e meu filho começou a passar muito mal, e eu falei, Deus, eu não aceito essa situação, eu preciso me preparar, eu preciso estar preparado, eu preciso ler, eu preciso de tempo, porque eu tenho trabalho secular, então eu preciso de tempo para estudar. E todos esses dias foram de um ataque ferrenho. Eu saía do médico e voltava a fazer exames, e assim sucessivamente, tinha que trabalhar. E eu perguntei para Deus, e no meu comércio foi muito difícil, entre outras coisas que aconteceram, e eu falei, Deus, por que o Senhor está permitindo tanto ataque? E Deus falou para mim, Jefferson, eu não posso tirar os ataques, você precisa passar. Eu não posso tirar a febre do seu filho, minha esposa e meu filho menor não puderam vir, estão em casa. Você precisa passar. Porque quando você se colocou à frente, então você tem que pagar o preço. Pastora, lembra quando você começou lá naquela garagem, com o violão, e... Dá uma olhada. Vocês têm passado por tantas dificuldades, é porque vocês estão na frente. E infelizmente quem está na frente tem que sofrer. Queridos, em poucos dias, eu tenho visto um levante de satanás contra essa igreja, contra a obra do Senhor neste lugar. Nós precisamos, e Deus tem colocado no meu coração fortemente, e quero falar bastante sobre isso nessa noite. Deus tem falado ao meu coração, e eu peço que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Queridos, eu quero deixar uma coisa bem clara, eu não conversei com a pastora, eu não conversei com os irmãos sobre o que eu ia pregar. O irmão Bruno, onde é que está o irmão Bruno? Pregou na quarta-feira. Não conversei com o irmão Bruno sobre o que eu ia pregar, porque Deus já havia colocado no meu coração antes de quarta-feira. O irmão Bruno começou a pregar na quarta-feira, falando a respeito de algumas coisas que satanás quer roubar de nós. Satanás, ele está preparado, o inimigo das nossas almas, ele está preparado para roubar algumas coisas de você. E foi falado a respeito disso, ele, como pai da mentira, fará qualquer coisa para te tirar dos planos de Deus, dos caminhos do Senhor. Para confundir você a respeito da paternidade de Deus sobre a sua vida. Dizendo talvez que Deus não te ama, dizendo talvez que você não é filho dele, você não tem direito de nada. Quero dizer para você nessa noite, querido, Jesus te ama. Amém? E você tem sim um propósito de vida. Muitas vezes ao longo da caminhada nós temos, Satanás tem tentado tirar isso da nossa mente, confundir a nossa mente, trazer até nós retardo espiritual. Desde quinta-feira, desde quarta-feira até o dia de hoje, na verdade eu não precisaria pregar. Porque todas as coisas ministradas nessa noite, cada coisa que foi ministrada, cada coisa que foi falada, foi um ponto da minha mensagem. E eu falei, Deus, como o Senhor é poderoso, pois o Espírito Santo testifica em nosso coração, a respeito das coisas que precisam ser faladas. Por isso eu peço que você abra a sua mente e o seu coração nessa noite, para ouvir o que o Senhor tem para falar para você. Amém? Abra a sua mente, abra o seu coração. Quarta-feira foi falado a respeito da sua identidade no Senhor. Satanás quer roubar você, você é uma nova criatura, um ser do Senhor. Satanás quer bagunçar tudo. Foi falado a respeito da santidade da sua vida e a necessidade de você manter uma vida santa. E eu termino relembrando essas palavras que foram tão fortes, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Amém? Então você pode ter certeza da sua paternidade em Deus. Você pode ter certeza da sua identidade em Deus. Da santidade com Deus. Graças ao Senhor. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da armadura de Deus. e os ataques que Satanás tem feito sobre as nossas vidas. Foi falado muito nessa noite a respeito de uma luta espiritual que está acontecendo ao nosso redor. E muitas vezes quando começamos a falar sobre esta luta, começamos a relembrar sobre essa luta espiritual, algumas pessoas tendem a nos chamar, talvez, de confusos, loucos, ou não sei o que você ouviu até hoje quando você fala a respeito das coisas espirituais. Eu peço para você curvar sua fronte nesse momento e fechar seus olhos. Quero ter uma breve oração com você. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que seja ministrado seja para a honra e glória do seu santo nome. Senhor, eu me humilho diante da tua presença, porque carne moída não fala, porque o barro não pode falar, mas o Senhor pode. Por isso, ó Deus, que não seja sabedoria humana, que não seja, ó Deus, palavras, mas que seja a tua palavra pregada nessa noite, que seja o teu espírito com liberdade para convencer, instruir, capacitar. Por isso nós te pedimos, abra nossa mente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, lá em Efésios, capítulo 6, nós podemos acompanhar a leitura da palavra de Deus, diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomei toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Queridos, quando nós começamos a olhar a palavra de Deus e o que ela quer revelar para o nosso coração, olha bem, no versículo 10 ele começa a falar a respeito das forças que estão regendo a nossa vida, o nosso dia a dia. E começa a falar, no versículo 11, que para que nós possamos ter vitória sobre isso, nós precisamos nos revestir com a armadura de Deus. Eu trouxe um slide, pedi para colocar um slide sobre a armadura de Deus. Você pode colocar para nós, irmão? Nós entramos em dias de oração e há uma armadura no... Eu peguei uma armadura similar, aquela eu achei mais bonita, mas essa também. E fala um pouco a respeito de cada... O que significa cada uma dessas... da armadura em si. O que significa você estar vestido com a armadura. Lembrando que Paulo estava usando um exemplo do contexto em que ele estava. E ele estava em prisão. Ele viu os soldados romanos passando a todo momento, levando ele para um lado, levando ele para o outro. Então, nós vemos muitas vezes que é usado essas figuras para que a gente venha a entender. E eu quero falar com vocês, irmãos, a respeito disso. Versículo 12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados. Irmãos, nós temos que entender o que significa a nossa luta espiritual. Nós vivemos em dia em que é muito fácil nos degladearmos contra irmãos, porque não creem da mesma forma que nós. Batermos boca com familiares, tentarmos induzir as pessoas a crer da forma que nós cremos, mas Deus tem nos chamado a nós acordarmos para uma realidade espiritual. Nossa luta não acontece ombro a ombro, humanamente. A nossa luta é sim contra os poderes das trevas. Eu participei de muitos cultos em muitas igrejas. E uma das coisas que me deixa muito triste é quando algumas pessoas dizem que, mais ou menos a expressão assim, coitadinho do diabo, porque a culpa é nossa. Coitadinho do diabo, que jogam toda a culpa em cima dele, porque a culpa é o nosso desempenho, é a nossa falta de coordenação, é a nossa falta de orientação, é a nossa falta, enfim. E começam a usar tantos atributos, minimizando o poder das trevas. Mas esse versículo diz para nós acordarmos a respeito deste poder. De que a nossa posição precisa estar firmada no Senhor. E quem é Satanás? Queridos, em Gênesis, Satanás entra no jardim e tira você e eu dos planos de Deus. Satanás começa desde o começo da história da criação a tirar você e eu dos planos do Senhor. O nome dele é enganador, enganador das nossas almas, destruidor, roubador. Satanás só tem um propósito de vida, é tirar você dos caminhos do Senhor, é te enganar, é proporcionar que você resbale da sua fé, você se distancie da sua fé. Muitas pessoas têm minimizado o poder das trevas. Hoje a noite foi falado de coisas grandes que têm acontecido no mundo afora. Por isso a igreja está em jejum. Tem coisas que eu não posso nem falar de púlpito. Da mesma forma que você está protegendo o Senhor, tem pessoas protegendo Satanás e todo o seu reino. E essa é uma verdade. Queridos, Deus tem um chamado para que nós venhamos acordar. Em Jó, a Bíblia fala a respeito dessa luta que acontece e que Deus protege os seus. Mas lembre-se, nem todos estão debaixo da proteção de Deus. Na cruz, Satanás tenta tirar Jesus do propósito dele. Na cruz tenta matar Jesus para que o plano de salvação não chegue até nós. Malha mal sabia ele que matando Jesus se cumprir o plano do Senhor para as nossas vidas. Mas nós temos que entender, irmãos, que a nossa briga não para. Em Apocalipse fala que ele está juntando o exército para degladiar contra Deus. Para brigar contra Deus. Ele sabe que a luta está perdida quando Jesus ressuscitou e venceu a morte. E foi dada autoridade, a chave do inferno, da morte para Jesus. Mas enquanto o tempo do fim não chega, ele quer levar o máximo de alma possível para o inferno. O plano dele é destruir a criação de Deus. Porque a única forma de entristecer o coração de Deus é destruindo eu e você. Tirando tudo o propósito de Deus para as nossas vidas. Satanás tem formas de agir. Satanás tem usado estratégias. E ele tem artimanha. Ele é estrategista. Quando ele começa a perseguir a igreja primitiva, irmãos, e ele começa a matar os cristãos, a perseguir os cristãos, os cristãos começam a orar, começam a buscar o Senhor, começam a jejuar, e a igreja explode. Satanás olha que aquele modelo de perseguição não era tão eficaz porque fazia com que o povo crescesse e ele muda a sua estratégia. Hoje nós vivemos estratégias diferentes de Satanás para enganar a sua vida e a minha vida. Estratégias para que nós venhamos nos perder ao longo do caminho. Estratégia para que nós venhamos esquecer de usar a armadura da fé para vencer o maligno. E aqui diz que a única forma de nós vencermos é quando nós nos colocamos no Senhor e começamos a usar esse símbolo, essa armadura espiritual. Relembrando rapidamente dessa armadura que nós devemos colocar sobre a nossa vida, nós precisamos vestir a nossa vida com a verdade. Irmãos, nós vivemos em dias em que a verdade está sendo esquecida, nós vivemos em dias em que a verdade está sendo negociada, púlpitos estão negociando a verdade de Deus. Coraça, aquela proteção sobre a pessoa de ferro, precisava, o cristão precisa estar vestido com a coraça da justiça. Nós estamos vivendo dias em que a justiça está sendo corrompida, nós não temos mais referencial. Ele diz que nós devemos calçar os pés com a pregação do evangelho de Deus. Muitas igrejas já esqueceram o que significa isso. Estão fechados dentro do seu mundo e esqueceram que o plano principal do Senhor é o evangelismo, é a salvação de almas. Você não foi alcançado através disso? Nós precisamos continuar, irmãos. esse é o sonho de Deus para a igreja. E ele chega então e diz e o escudo da fé para apagar os dardos inflamáveis do maligno. E eu achei legal que nesse desenho especial tem duas flechas cravadas sobre o escudo e pegando fogo. Na luta medieval acontecia com essa armadura e eles iam e cercavam os castelos e tentavam entrar e muitas vezes havia o confronto e enquanto eles estavam muitas vezes se preparando para esse confronto havia os arqueiros que jogavam flechas para que eles pudessem matar ou ferir os soldados. Flechas que eram preparadas com pontas preparadas até para romper alguns escudos, algumas formas de escudos. Essa flecha em especial a Bíblia fala que são dardos inflamáveis ou seja dardos fumegantes dardos que vêm com fogo e eu pergunto para os irmãos a estratégia do diabo continua sendo usar de várias formas para destruir o povo de Deus e esses dardos inflamáveis eu pergunto para os irmãos o que seria hoje irmãos um dardo inflamável do maligno você já parou para pensar? Você já parou para pensar o que é que satanás pode jogar contra a sua vida que vai cravar lá não fez muito efeito não mas ele vai continuar pegando fogo e vai destruir talvez até um escudo seu ou talvez até a tua fortaleza inteira porque o dardo inflamável uma lança inflamável uma bola de fogo vinha queimando e onde pegava além de destruir colocava fogo na fortaleza e assim é uma estratégia de satanás ele lança uma coisa pequenininha uma flecha uma flecha com veneno uma flecha pegando fogo e ela entra despercebida na tua casa ela entra despercebida na sua vida e ela arrasa ah mas uma flecha tão pequenininha não pode me fazer mal eu tenho um escudo tão poderoso ah mas uma coisa tão pequena inofensiva ah pastora vamos passar essa nós vivemos luta espiritual e precisamos pedir o discernimento espiritual todos os dias do senhor todos os dias tem se levantado contra a obra do senhor contra as coisas de deus e a bíblia diz já que o espírito do anticristo já estava no mundo para destruir as obras do senhor para distanciar o seu coração da presença de deus identificar os dardos inflamáveis identificar aquilo que nos faz mal você tem conseguido romper em fé identificar aquilo que está fazendo mal a você porque vivemos uma geração sem padrão sem base bíblica essa igreja quando eu ouço o pastor pregar eu falo meu deus quanta dedicação do pastor toninho palavras com fundo irmãos um fundo preparado não são palavras ao léu não são palavras sem conotação são palavras com autoridade cada vez que o pastor toninho prega eu sinto a autoridade de deus sobre a vida dele eu sinto realmente eu falo muitas vezes deus quem der um dia chega a metade do que esse grande homem de deus é e não estou falando para bajular não irmãos estou falando porque realmente ele é um homem de deus você sabe porque muitas pessoas estão falando mal dele e da família dele porque ele está pagando preço e quando você está na frente é assim esses são os dardos inflamáveis sobre essa família por isso você tem que orar por isso que você tem que orar para a proteção do casal pastoral por isso nós precisamos nos levantar e proteger o casal pastoral uma hora na igreja uma hora muitas vezes nós passamos ou duas horas na igreja para que nós possamos colocar toda a salvação toda a doutrina de deus dentro do nosso coração e nós temos sete dias por semana para satanás bagunçar tudo todas as influências todas as os levantes de satanás tudo aquilo que ele luta para tirar o seu coração da presença dele ele quer afastar você do plano de deus ele quer semear na sua vida pecado ele quer permitir na sua vida algumas coisas para que você perca a ação de deus na sua vida deuteronômio capítulo 7 versículo 26 coloca para nós irmão a bíblia diz assim não meterás pois coisa abominável em tua casa para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela de todo a detestarás e de todo a abominarás pois é amaldiçoada irmãos quantas vezes nós temos permitido que algumas coisas amaldiçoadas entrem até nosso lar quantas vezes nós sem saber temos permitido que algumas coisas das trevas seja lançado contra o nosso lar e hoje eu quero falar um pouco e dar alguns exemplos a respeito das crianças e como as crianças estão sendo atacadas e deus colocou no meu coração eu peço por mão colocar para mim isaías capítulo 5 versículo 20 para que você possa entender um pouco a respeito do que eu quero falar isaías capítulo 5 versículo 20 ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal que fazem da escuridade luz e da luz escuridade põe o amargo por doce e o doce por amargo a primeira obra de satanás na sua vida é confusão entenda isso satanás quer confundir a sua fé ele quer tornar o santo corruptível as coisas santas de deus em algo banal nós vivemos numa geração em que as pessoas estão admoestando pregando sem base bíblica as pessoas não tem mais buscado o estudo da palavra de deus os louvores são louvores espontâneos e eu não tenho nada contra um louvor espontâneo mas quando ele é mais de 90% de um culto tem problema você precisa entender irmão irmãos que quando você louva você está cantando base bíblica você está falando a palavra de deus você precisa entender que quando uma mensagem é ministrada aqui ela precisa ser firmada na palavra de deus senão ela não tem autoridade de deus se eu pegar uma palavra ou qualquer usar uma oratória bonita e trazer qualquer qualquer leitura qualquer coisa que não venha a ser unicamente a palavra de deus ela não tem o fundo ela não tem o poder de curar de salvar de restaurar você sabe porque quando você canta aqui você sente tanta presença do senhor porque esse chão aqui é irrigado por lágrimas antes de você chegar esse ambiente aqui é protegido com oração que nem ia acontecer hoje de manhã quando você chega satanás não tem como influenciar a sua mente pois a sua mente já está sendo influenciada pelo espírito de deus as obras que ele já estava criando para te interromper de ouvir a voz de deus e fixar no seu coração começam a sair queridos o preço que está sendo pago para que você ouça a palavra da forma que você está ouvindo e você ouça e sinta a presença de deus em meio aos louvores desta casa tem sido alto e é alto porque o que está em jogo é a sua salvação o que está em jogo é a sua vida a vida dos seus familiares é a sua eternidade com deus é por isso que quem está na frente os obreiros que ficam orando lá atrás enquanto é ministrada a palavra de deus muitas vezes eu estou orando e pedindo deus cobre cada família de cada obreiro que está lá atrás porque no momento que eles nos colocam eles estão nos cobrindo eles precisam de cobertura também irmãos nós precisamos entender que mesmo nós não vendo algo está acontecendo mesmo que nós não estamos percebendo no mundo espiritual está sendo movido satanás não brinca satanás não tem playground e você não é criança mas ele quer começar pelas crianças Efésios capítulo 6 diz assim filho obedecei a vossos pais no senhor pois isso é justo honra o teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra você tem honrado seus pais? jovens vocês tem honrado os pais de vocês? os pais humanos os pais físicos? seu pai e sua mãe estão sendo abençoados com o seu viver? é bíblico nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe espiritualmente também precisamos honrar aqueles que se preocupam conosco nossos pais espirituais mas ele continua dizendo assim e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira mas criai-os na disciplina e na admoestação do senhor ou seja enquanto os filhos estão conosco a responsabilidade é nossa de criá-los sobre a admoestação do senhor e esses dias queridos irmãos nós temos vivido dias de ataque ferrenho de ataque massivo contra as crianças contra os jovens e eu quero que você entenda que o objetivo de satanás é fazer com que a nossa mente seja corrompida o objetivo de satanás é permitir que os seus filhos achem que o bem e o mal pode ser negociável o amargo e o doce pode ser aceitável o objetivo de satanás é corromper a sua casa é tirar o propósito de vida dos teus filhos e eu fiz uma pequena lista de algumas coisas que tem me chamado muita atenção e eu quero ser bem breve irmãos porque o objetivo aqui não é fazer um estudo detalhado sobre o que é e o que não é mas que você abra o seu entendimento para discernir os dardos inflamáveis do maligno primeira coisa os jogos que os as crianças os jovens tem jogados coloca pra mim ali o slide que eu pedi pra você separar irmão esse aqui é o GTA nesse jogo queridos você é um criminoso e esse criminoso ele pode vai participar de tráfico de drogas assassinato prostituição ele pode matar pode roubar carro pode pegar um pau destruir todas as coisas ele pode agredir ele pode fazer qualquer coisa e eu quero que você compreenda um pouco quando os nossos filhos jogam o jogo dessa qualidade em que não há discernimento entre bem e mal entre amargo ou doce entre as coisas que são de Deus ou não muitas vezes através de jogos nós estamos permitindo que essas coisas estão sendo fixadas no coração dos nossos filhos e é por isso tanta dificuldade dos nossos filhos obedecerem tanta dificuldade de nossos filhos estarem na casa de Deus tanta dificuldade hoje em dia dos nossos filhos entenderem as coisas de Deus porque enquanto nós demoramos uma hora para falar para eles que Jesus ama eles eles têm durante a semana o dia muitas vezes quatro, cinco horas para ficar nos jogos cuidado com o que o teu filho tem visto cuidado jovem o que você tem visto cuidado adulto o que você tem jogado cuidado as coisas que você tem feito lá não estão indo contra a palavra de Deus não estão indo contra a sua fé você tem buscado cura libertação uma vida de paz uma ausência de guerra na sua vida mas muitas vezes através disso as nossas vidas estão sendo destruídas meu filho estava jogando um jogo e falou pai, pai vem cá dá uma olhada na propaganda desse jogo aqui e não deu tempo e daí na outra vez pai, pai vem dá uma olhada aqui o menininho numa propaganda de um jogo o menininho pegava um tacap um pau e batia na cabeça do pai dele ele caía morto era o pai ou a mãe primeiro filho? primeiro pai e ele pegava a mãe dele chegava ele batia com o bastão na cabeça da mãe dele ela caía morta os policiais chegavam ele saia correndo pegava a viatura e fugia um jogo para a criança jogo para a criança a criança matou o pai matou a mãe e fugiu com a viatura da polícia e passa tão rápido queridos tão rápido que você não consegue nem você piscou passou há muitas coisas eu vou resumir rapidamente irmãos porque realmente não tem como falar tudo desenhos irmão coloca dragon ball para mim ali o que que esse desenho dragon ball z olha é uma febre né o nível irmãos de violência de magia de é é palavras contrárias aquilo que a palavra de Deus tenta ensinar é altíssimo nesse desenho o Goku que é o personagem principal ele luta e ele vai evoluindo e essa então quando eu tinha visualizado era uma das últimas evoluções dele e ele se tornava o que irmãos ele tem um rabo todo peludo um macaco para deixar bem claro que a evolução então estava acontecendo e a maior evolução dele depois dessa que depois meu filho falou não pai mas tem mais uma ainda aí ele vira um macaco completo então muitas vezes nós estamos entendendo ah por que que meu filho não crê mais que Deus criou né do barro o ser humano e soprou porque muitas vezes ele está com o macaco lá 24 horas por dia e os dardos inflamáveis entrando lá dentro da sua casa e você não entende por que acompanhe acompanhe com o seu filho o que ele está assistindo não diga para ele isso é errado e desliga tudo não não eu passo horas e horas com o Christopher visualizando olhando falando filho olha quando nós paramos um filme alguma coisa a gente olha e fala o que mais filho o que a gente pode aprender de ruim disso aí de bom a gente já tem né agora o que a gente viu ali que vai contra a palavra de Deus nesse nesse Dragon Ball existe tanta coisa irmãos eu vou passar porque eu vou ser mais rápido e objetivo para que você possa entender o contexto eu não estou atacando um criador ou alguma coisa não eu estou passando um contexto o próximo é os desenhos que estão saindo ultimamente para que as crianças possam visualizar e se você deixa o teu filho vendo muito desenho toma cuidado tá se você der uma tela na mão do seu filho de 5 anos 6 anos 7 anos você é cúmplice do seu filho se perder toma bastante cuidado do que o seu filho está assistindo o nível de erotização nos desenhos hoje está altíssimo se você for ver a moça ali ela está seminua está de uma forma bem erotizada pode tirar irmão vou colocar um esse aqui é um outro é o Naruto é um desenho que as crianças estão gostando muito esse vestido e tal quem conhece o Naruto aqui então não tem isso aí qual que é o poder do Naruto então um dos poderes dele né que ele desenvolve ele se transforma numa moça naquela moça que está do lado ali ele se transforma numa moça erotizada então o poder dele ele diz depois que ele luta ele tenta enganar os outros eu não assisti mas o que me passaram foi que ele tenta enganar os outros com quem ele vai lutar se transformando numa moça volta aquele outro que você achou irmão acho que demonstra mais ainda então naquela moça que está do lado ele se transforma um menino na hora de lutar de repente se transforma numa menina pra poder lutar e nós não entendemos porque nossos filhos estão perdendo as bases Deus criou o homem e a mulher e nós não entendemos porque opa não é é tudo normal hoje né que nós venhamos ter no coração discernimento espiritual pra aquilo que está acontecendo vamos tirar irmão pode passar pro próximo filmes irmãos eu quero que vocês abra pra mim irmão Apocalipse Apocalipse 21 capítulo 8 Apocalipse 21 capítulo 8 pode tirar um pouco e colocar diz assim quanto porém aos covardes aos incrédulos aos abomináveis aos assassinos aos impuros aos feiticeiros aos idólatras e todos os mentirosos a parte que lhe cabe será o lago que arde em fogo e enxofre a saber a segunda morte Apocalipse capítulo 21 versículo 8 o que está escrito na minha bíblia está escrito na sua bíblia também ali diz feiticeiros então eu quero deixar uma coisa bem clara pra você não importa o que um filme venha trazer pra você você tem que entender olhando pra palavra de Deus se aquilo está te é orientando a Deus ou está te distanciando de Deus pode voltar de novo lá ao Harry Potter lá o filme que causou bastante é comoção né Harry Potter um bruxo alguém que pratica feitiçaria queridos Apocalipse diz que quem pratica feitiçaria vai pro inferno essa pessoa precisa de oração essa pessoa precisa ser salva se nós compactuarmos com essa ideia dentro da nossa casa e o seu filho começar a ter iniciação em trabalhos de macumba e outros trabalhos é normal meu pai e minha mãe olhava comigo meu pai e minha mãe apoiava eu olhar e ler todos os livros do Harry Potter quanta maldição você está trazendo pra sua casa quando você permite que um livro desse entre dentro da sua casa um filme desse passe dentro da sua casa ah pastor mas é tão bonito os efeitos especiais são tão legais pode colocar o outro irmão o outro slide herói versus vilão nós tínhamos uma ideia quando éramos criança daquilo que nos atrapalhava então havia o lobo mal era do mal hoje o lobo mal não sei mais se é do mal a ideia de que o vilão e o herói há uma confusão tão grande na cabeça das crianças porque todos os filmes hoje estão tentando colocar sementes no coração dos nossos filhos nesse filme da DC os criadores o super-homem luta com o Batman os dois heróis de repente se enfrentam e esquecem todos os problemas esquecem todos os vilões que tentam matar eles e eles tentam se matar você precisa entender que são figuras que nós usávamos para dizer para os nossos filhos o que era bom e o que era ruim são figuras que você está instruindo o seu filho a tentar entender o caminho filho, esse é um herói nós precisamos ter herói e hoje os heróis estão se enfrentando eu não estou dizendo que o filme do Batman é ruim que o filme do super-homem é ruim não entenda isso meu filho está olhando o Batman pelo amor de Deus pastor não, não é isso mas preste atenção na mensagem senta um momento e veja com os teus filhos o que está entrando passa para a Marvel agora não estou fazendo propaganda irmãos mas Capitão América Capitão América Guerra Civil vamos para a Marvel poxa, o filme muito bacana mas em que os heróis se enfrentam causando outra vez essa ideia de que o vilão já não é mais tão vilão o herói já não é mais tão herói enfim nós precisamos entender o que isso significa na mente dos nossos filhos porque se alguém se um dos nossos filhos chegar e falar poxa será que o amargo é tão amargo mesmo? será que o doce está tão doce mesmo? será que não é o inverso? que é isso que Satanás tenta colocar na nossa mente pode colocar o outro irmão saiu o filme agora o Coringa né eu peguei alguns e falei tentei falar olha pelo amor de Deus não deixe teu filho e não que o meu eu não vou deixar por quê? esse Coringa esse filme aqui o ator que fez esse filme ele tomou esse personagem de tal forma dentro dele que ele foi e se suicidou agora lançaram mais um como se não bastasse agora saiu o último Coringa pra que justificar o porquê ele é mal e pra que as crianças possam ah, mas o mal não é tão mal é porque ele foi levado a ser mal você tem que entender a confusão mental que isso vai acontecer nos teus filhos ah, pastor mas isso é filme de adulto eu não deixo meu filho olhar que bom eu olho com meu filho e sempre falo pra ele filho, o que que tá errado? o que que tá errado? esse aqui nós nem vamos olhar não há nem necessidade de olhar nem necessidade ficou é do vilão então passou nós estamos afim do herói não do vilão o próximo irmão ah não é só tem esse não tem um que mostra que mostra eles correndinhos assim todos eles é esse aí ah, pastor mas é só filme adulto né esse aqui é o Lego Batman o Lego Batman é o Batman e toda a turma dele que vai lá fazer um monte de coisa e tentar salvar a cidadezinha deles lá e no final do filme todos os personagens do mal se juntam com os personagens do bem pra tentar salvar a cidade ai daquele que chama bom que confunde o bom pelo mal o amargo pelo doce ai daquele que tem confundido hoje Satanás tem usado esses dardos pra confundir a mente dos nossos filhos por isso a pastora falou aqui guiado pelo Espírito Santo pra que nós venhamos orar venhamos orar pelos nossos filhos e por aqueles que nós podemos botar a mão em casa você está comprometido a sair daqui pra orar orar por essa cidade orar pelos teus filhos orar pelos jovens fale com ele se ele não quiser te ouvir pelo menos você não é cúmplice do sangue dele fale estrua leia palavras de Deus não precisa chegar taxando não, você vai pro inferno e tal não, mas tente convencer ele daquilo que é colocado na frente dele é pra afastar ele do Senhor e assim sucessivamente dá internet pro teu filho basta uma palavra no celular dele uma e ele vai entrar em lugares que vão corromper a vida dele pro resto da vida tornar ele escravo de pecado uma palavra não há filtro na internet se você deixa um adolescente com um celular você está pecando você está permitindo com que ele tenha acesso a esses lugares pastor, você está sendo muito radical eu ouvi isso de uma pessoa que nem crente é ela recolhe o celular dos filhos dela antes de ir dormir toma cuidado com o que os teus filhos estão olhando ah pastor mas são só vídeos no Youtube olha a taxação dos vídeos para com o povo cristão para com a tua fé nós cantamos aqui no começo sobre santidade nós queremos estar diante do Senhor nós cantamos a respeito do que o Senhor pode fazer por nós e os vídeos estão indo contra a sua fé denegrindo o teu Deus e moendo você espiritualmente falando e os dardos inflamáveis continuam entrando na sua vida continuam entrando na sua casa e você não entende o que está acontecendo há uma necessidade de nós entendermos sim irmãos séries séries que estão é a Netflix nossa que bom né dia de chuva e tal nós ficaria assistindo dá uma olhada na propaganda que tem passado na Netflix os filmes lesbianismo satanismo tantos tantas coisas que nos afastam de Deus nós estamos vivendo uns últimos dias de perseguição a palavra de Deus eu encontrei numa revista que eu estava lendo uma revista de animais e dizia assim faça você mesmo sua macumbinha até tirei a página para trazer feitiços para aprender seu amor livros de sonho e de sorte como usar a magia para atrair riquezas você precisa entender que a linguagem do mundo está sendo falada para tirar a sua fé para corromper a sua fé e eu quero ser breve já estou acabando a revista Audi eu trouxe aqui algumas folhas de carro legal de repente lá pelas tantas ela abre lá uma página e eu olhando no consultório eu falei ah não acredito nisso o lado oculto das festas introduza ciganas tarô cartomante necromante introduza qualquer coisa nas suas festas para elas serem melhores ser mais bonitas enfim introduza tudo que você puder introduzir de ocultismo de satanismo uma revista de carro o mundo tem sua linguagem satanás tem sua linguagem o príncipe desse mundo está tentando destruir a sua casa e a sua vida eu vou terminar por aqui irmãos nessa noite mas são tantas essas coisas dias não permita que o seu filho participe do Halloween jamais mas ele gosta tanto de uma fantasia faz um aniversário com festa fantasia faz qualquer coisa fantasia é legal puxa eles se divertem lá mas não permita são dias consagrados não permita músicas na sua casa que denigrem a palavra de Deus que tiram a tua fé não permita e assim não são tantas as coisas que satanás tem levado como dardos para que entre na sua casa e destrua você por isso as crianças não conseguem dormir por isso elas estão vendo vultos hoje um rapaz um jovem relatou para minha esposa eu estou vendo uma mulher andando dentro da minha casa e eu não consigo dormir porque onde eu vou aquela mulher está andando atrás de mim a gente acha que o mundo espiritual é brincadeira mas as pessoas estão sofrendo e eu não sei muitas vezes a nossa casa quanto está sendo bombardeada também queridos você precisa entender que a nossa mente é um campo de batalha a coca cola já aprendeu isso a nike todos os outros grandes marcas que tem investido bilhões para que você lembre dessas marcas já entenderam isso satanás é o que ensina eles então não acha que você é mais esperto que satanás nós ouvimos cada vez aqui os pastores falar a respeito de nós orarmos e nos levantarmos contra isso e eu quero lembrar vocês do cavalo de troia vocês lembram da história do cavalo de troia havia um os troianos então estavam em guerra contra os gregos e os gregos tentavam entrar tentavam entrar e não conseguiam entrar na fortificação dele no castelo deles e eles tentam 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 e não conseguem então eles falam não vamos usar uma estratégia eles constroem um cavalo enorme e deixam lá de presente e eles pegam os navios e vão embora e se escondem o pessoal que estava dentro do castelo olhou e falou puxa vida ó vencemos e esse povo não só viu que nós vencemos mas deixou um troféu para nós e eles abrem os portões e fazem festa e puxam aquele cavalo para dentro fecha os portões e aquele cavalo está lá dentro só que eles não sabiam que dentro daquele cavalo havia soldados do exército inimigo e durante a noite quando todo mundo já estava feliz de tanto comemorar esses soldados saem abrem os portões e todos os outros soldados inimigos entram adentram o castelo e ganham a guerra satanás tem permitido que muito presente entre na nossa casa como cavalo de troia para destruir a sua vida muitos presentes que vem para você não são bons muitos presentes talvez lá dentro o objetivo está sendo destruir você eu trabalhei cinco anos em comunidade terapêutica 24 horas por dia eu trabalhei com lixo com aquilo que ninguém mais quer trabalhar porque é isso que satanás faz ele tira o teu filho de dentro da sua casa protegido por você levar pastor mas eu levei meu filho na igreja quantas pessoas lá filhos estavam lá dentro da comunidade terapêutica tinham casa tinham carro tinham tudo e foram parar no pior do lugar porque satanás quer fazer só uma coisa tirar você da posição em que você está e te jogar lá no lixo o meu desejo a minha oração é que nós venhamos nos colocar em pé o versículo 17 do livro de Efésios capítulo 6 versículo 17 termina dizendo assim termina não mas eu termino com esse versículo dizendo assim tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus o que tem protegido a sua mente precisa ser a salvação no Senhor o que protege a sua mente precisa ser tudo aquilo que é do Senhor por isso o capacete da salvação versículos bíblicos louvor enfim conhecimento da palavra de Deus discipulado tudo aquilo que vai fortificar a sua vida e a espada do espírito que é a palavra de Deus queridos nós estamos em guerra e há uma necessidade de nós nos levantarmos como família do Senhor comece a observar mais as coisas que estão entrando na sua casa comece a observar mais aquilo que está destruindo de pouquinho peça para que Deus revele o que está oculto dentro da sua casa peça para que Deus revele o que está oculto e está trazendo maldição a sua vida o missionário que estava aqui da África falou sobre dois espíritos que nós precisamos espírito de sabedoria e espírito de revelação espírito de sabedoria através da palavra de Deus do conhecimento o espírito de revelação daquilo que Deus quer revelar para você e para mim Jeremias 33 3 diz que Deus quer revelar coisas grandes e ocultas que você não tem nem ideia como nós vamos estar preparados se as nossas vidas muitas vezes as nossas casas estão tão cheios de coisas que nos afastam de Deus e eu termino aqui e vou pedir para você se colocar em pé para que nós possamos orar pedindo discernimento espiritual pedindo para que Deus possa tomar conta das nossas vidas pedindo para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais como a pastora falou a pastora já orou você viu antes foi pastora quando você orou destapa os ouvidos destapa os olhos destapa destapa a nossa mente destapa eu quero convidar você a estar orando nesse momento feche teus olhos abaixe sua abaixe sua cabeça curve sua fronte feche teus olhos esteja orando e eu peço agora que você profetize na sua vida e se quando eu estava pregando falando alguma coisa veio na sua mente que pode ser confusão na sua casa essa força do Senhor para arrancar se alguma coisa você viu que está destruindo algum membro da sua família ou alguém que anda com você que você possa pedir nesse momento que Deus possa estar entrando com providência na sua casa não venda o seu chamado não venda aquilo que Deus preparou para você não entregue para Satanás eu quero orar por você Pai em nome de Jesus nós temos ouvido ministrações tremendas nesse altar nós temos a Deus sendo revestidos cada dia mais e nós queremos continuar a Deus mais perto do Senhor como a Santa Ceia foi ministrada aqui Senhor nós queremos estar a Deus em comunhão com teu corpo em comunhão com teu espírito sendo guiados Pai para mais perto do Senhor nós queremos ter vitória no nosso lar nós queremos ter vitória na nossa casa nós queremos sentir a tua presença permita Pai que o espírito de revelação possa estar sobre a nossa mente nesse momento que o Espírito Santo Deus venha com poder e autoridade e nos dê vitória Senhor contra tudo que tem se levantado contra nossas famílias contra os nossos filhos contra a nossa casa contra a nossa fé contra o nosso amado Jesus permita Senhor que a tua palavra frutifique em nós permita que nós venhamos Senhor a nos levantar ó Deus com essa armadura espiritual e nós possamos ó Deus vencer todos os dardos inflamáveis do maligno como foi profetizado Pai abre o nosso entendimento abre Senhor a nossa a nossa mente para que nós possamos entender o que está acontecendo nesses dias e nos levanta Senhor como intercessores para essa nação para a nossa cidade de Campo Morão para o nosso bairro para a nossa casa coloca-nos ó Deus mais perto do Senhor e cobre Senhor as nossas vidas com teu sangue eu te imploro Pai nessa noite que o Senhor possa continuar conosco com esse espírito de sabedoria para que possamos ó Deus vencer para que a nossa igreja Senhor possa estar unida perseverante e cheia de fé e que o Espírito Santo faça a obra pela qual está preparando a cada coração em nome de Jesus Cristo amém e amém Amém e amém Deus